Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft Spring, ou seja, a mola, é a Colt modelo 25. Ela tem 233 fps de velocidade, ela é full metal, ela é bem compacta, 71 metros por segundo, o máximo dela é 0,3 joules, o alcance é de 20 metros e cabe 7 pbs. Pesa 330 gramas e ela tem aproximadamente 14 centímetros. Qualidade garantida pela ActionX, ela vem com um manualzinho, manual de garantia, dentro vem o manual do usuário, e aqui atrás o site, o telefone e o e-mail da ActionX. Já vem com umas 100 esferas pbs, né, de flaco, de 20, e é uma pistola bem pequenininha mesmo, e é toda de metal. Ela é feita na China, deste lado está escrito aqui, energia 0,3 joule máximo, Colt, é Hatchford, deve ser onde é a fábrica dela. Deste outro lado é Colt, automático, calibre 6 milímetros. Aqui o emblema da Colt, o cavalinho da Colt, o magazine dela é para 7 bebês, tá, é pequenininho. Ela é muito fácil de armar e ela é toda em metal, ok? Ela é bem compacta mesmo, cabe na sua mão, como vocês podem ver. E é uma pistola que vale a pena ter em sua coleção. Por ela ser Full Metal, eu acredito assim que o preço dela é bem acessível mesmo, é uma das melhores custo-benefício em preço, tá? Conta laranja, conta manda a lei, e tá aí, a Colt 25, toda em metal. É isso aí pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.